James Dean O filme acabou Todo mundo gritou Segue simbol A leste do paraíso Fúria de viver Loiras e morenas Por dentro arder Segue simbol só para mim James Dean James Dean O filme acabou Todo mundo gritou Segue simbol Segue simbol Tinha um ar de playboy Olhos azuis e caracóis Com aquele andar distinto Robas no sono eu admito Quando tiras a blusa Com esse fogo na alma Sabes Eu quero para cá James Dean Segue simbol só para mim Com esse copinho assim Segue simbol só para mim Apaga a luz Vamos para o quarto Conversar Eu quero te amar Apaga a luz Apaga a luz Vamos para o quarto Conversar Eu quero te amar Amém 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 Amém